Música Então gente, olha só, equipe com o Aparel Web TV e Portal da Cidade, estamos aqui na Câmara Municipal, onde na sessão da segunda-feira, de todas as segunda-feiras e hoje um ato diferente dos outros dias, né? Temos aqui o Willians, que representa, está representando a classe LGBTQIA+, né? E hoje vieram, vieram reivindicar os direitos aqui na Câmara Municipal devido a uma fala que houve na sessão anterior. Fala um pouquinho mais do que foi decidido vocês, se vocês tiveram alguma reunião, alguma coisa assim. Então, Márcio, nós estamos aqui hoje para reivindicar os nossos direitos enquanto comunidade LGBTQIA+, devido às falas ocorridas na 32ª sessão da Câmara dos Vereadores, onde houve casos de agente público destilando falas de ódio, falas homofóbicas. Então é aquele ditado, a gente está quieto no nosso canto, mas quando mexe com a gente, a gente precisa se articular enquanto sociedade para reivindicar os nossos direitos, né? Direitos esses que são resguardados por nós na Constituição Federal, que inclusive essa semana passada fez 35 anos de promulgação. Então nós estamos aqui enquanto sociedade LGBTQIA+, de São Miguel do Guaporé, para reivindicar os nossos direitos e pedir que tanto o Ministério Público, quanto a presidência da Casa Legislativa de São Miguel do Guaporé, possa tomar as providências necessárias a serem feitas aí, para poder fazer justiça pela causa nossa, né? Porque a gente é massacrado todos os dias, excluídos a marse da sociedade, né? Então nós exigimos justiça e queremos respeito sim, porque nós existimos. Nós temos família, nós não somos filhos de chocadeira, né? Nós viemos de um seio familiar e como todo bom cristão, também somos cristãos e estamos presentes nas igrejas, estamos presentes nas casas de leis, estamos presentes aí em vários âmbitos, em vários locais. Então nós exigimos respeito com a nossa comunidade, respeito principalmente com o ser humano. Muito bem, Willis. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto